Olha só gente, quadrilha é presa por envolvimento com assaltos e tráfico de drogas na zona sul de Terezina. Francisco Filho é quem traz pra gente aqui na tela do Rota do Dia na Saldia TV 23.1. Vai! Ainda no mês de agosto, três irmãos, três irmãos, isso mesmo, tentaram roubar um rapaz, que no caso é até filho de um policial militar. Em agosto, os indivíduos em questão emboscaram um rapaz, fingindo que iam conversar, entraram em atrito e os três sacaram de facas e perpetraram mais de 15 cortes no indivíduo, mais de 15 estocadas nele com essas facas. O indivíduo, graças à intervenção de terceiros, conseguiu ser levado até o HUT, foi medicado, tratado, fizemos as diligências assim que possível, assim que foi permitido, fizemos as diligências o mais rápido possível, conseguimos a humanidade de prisão preventiva. E a dia de hoje, junto com a inteligência da 4º Distrito e membros da Força-Tarefa, também inteligência desta, conseguimos efetuar a prisão de dois dos três indivíduos. Graças aos homens aqui do 3º DP, juntamente com a Força-Tarefa, prenderam dois deles aqui no Parque São João, ao lado do Parque Piauí, Zona Sul de Teresina. Agora a polícia acredita que, em questão de horas, o 3º, no caso o 3º irmão, estará também atrás das grades. O mais novo, que é o que ainda não foi pego, de iniciais ET, SC, ele não tem ficha criminal. Esse foi o primeiro delito registrado na polícia dele. Toma tua merenda.